Uhul Era uma vez O menininho sonhado WM WM Diretamente da rua do posto Anota Pra depois não vim buchar O WM vai passar O menor tem fé Tem fé em seu sobre A nota placa Concorrência É o trem O podcast 001 do WM É o melhor que tem A nota placa é o trem Na coxa e Kenny O que tem Valeu rapaziadinha O cara não compra Entendeu? Nós é a favor do conto Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Já viveu entende Mas hoje rende Seguindo a risca de sempre Mas... Nosso lema não é o crime Ninguém é nego Grif combinando Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batido Não passa batido eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou Sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo E aí família, aqui quem vos fala WM Félix, valeu? Podcast 001 aí na pista Só piquezinho de JF Só aquele piquezinho que geral se amarra, valeu? Não vou ficar muito de nhenhenhen de blá 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 Eu tô ligado que geral que é curto Você está ouvindo O Melhor DJF Tu quer mediar na internet? Gravo vídeos e dança no podcast Tu quer mediar na internet? Vai no Instagram Marco WM Félix Marulando, fumando um beque Gravo vídeozinho ao som do podcast Valeu MC Fred Sarniano, naquele meque Gravo vídeozinho ao som do podcast Vai no Instagram Marco WM Félix Vai no Instagram e marca o MC Fred Vai no YouTube e posta a hashtag Vai no Instagram Marco WM Félix Vai no Instagram Marco WM Félix Vai no Instagram e marca o MC Fred Vai no YouTube e posta a hashtag Vai no Instagram Marco WM Félix Então é isso tropinha, como MC Fred já deu papo Quem gostar do trampo, arrasta pra cima Sobe a hashtag Marco WM Félix, valeu Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira, soco Se fosse putaria, todo mundo ia compartilhar Bate, soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate na minha Caralho Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco Então toma Começando em troca Tu lembra naquele dia, te trompei na Marechal Pegamos o Belorim Alô TV Saiu lá da Zona Norte E brotou na Zona Sul Te dei em 75 E tu me deu o teu bem Os moleque já falam Que tu com bombazinha Pra isso acontecer Você tem que dar o rumo Um dia perguntei pra ela Se ela tava namorando Pra mim falou que sim Mas tava na flor e tem Eu vou comer seu cununo Eu vou comer seu cununo Hoje eu te pulo tudo Do é pra outro Eu vou comer seu cununo Eu vou comer seu cununo Hoje eu te pulo tudo Do é pra outro Vai sentando sua cavala Kika no Kika no Pogodó Vai sentando sua cavala Kika no Kika no Pogodó Kika no Kika no Kika no Kika no Kika no Pogodó Valeu tropa da rua do posto Kika no peruzinho Kika no peruzinho Kika no peruzinho Oi caralho который Vem com a boca devagarinho No bocetim parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso, vem com a boca devagarinho No bocetim parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso E aí, bom vai ser, tu vai chupar ou vai lamber? E aí, bom vai ser, tu vai chupar, tu vai lamber? Tu vai chupar, tu vai lamber, tu vai chupar, tu vai lamber E aí, bom vai ser, tu vai chupar, tu vai lamber? Eu conheci ela no VZ um tempo atrás Só tem um problema ela mora longe de nós Ela vem que ela vem distante Fazer atapos traficantes ela vem que ela vem distante Fazer atapos traficantes ela vem que ela vem distante Fazer atapos traficantes ela vem, ela vem Vem piranha pro Belorão Vem piranha pro Belorão Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Você já tá com o outro Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Seu bone e eu não come, ô tu come se eu não come Ô tu bone feia, feia do bundão Do peitão do silicone, eu não comer Ou tu come se eu não comer Ou tu bone, feia, feia do bundão Valeu DJ AL, tamo Esse é o VODCAST 001 Eu aguardo de fumar magoa E não esconde de ninguém Dá um trago, fica chapadona Afinal o que é que tem? Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralho Ainda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralho Ainda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralho Ainda fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos, senta pra caralho Ainda fumar comigo Tudo bem, tá suave Vou convocar tuas amigas Alô NT, meu MC Vai rolar sacanagem Vai rolar sacanagem Tudo bem, tá suave Vou convocar tuas amigas Vai rolar sacanagem Vai rolar sacanagem Ela gosta sim Deus agabundo do bom Ela gosta sim Deus agabundo do bom Deus agabundo do bom Ela gosta sim Deus agabundo do bom Então bota, bota, bota Então bota, bota Então bota, bota Então bota, bota Então bota, bota Bota que eu vou sarrar no seu peito Lembrando hein rapaziada Não esquecer do álcool não Álcool em gel Ele quer sair comigo Ele quer sair comigo O peito alugado Cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo O peito na cintura E o cabelinho colorido O WM Ele é bandido 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 Ele é bandido 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 Novo que é criminoso Cabelo louro Só talibã Gastando dinheiro fácil Pra novinha do Instagram Chama elas Vem sem calcinha Sutiã Chama elas A famosinha do Instagram Vem, gasta o meu lingo Rebola pro seu Hoje eu vou te levar Alô Karina Vem, gasta o meu lingo Rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar Pro motel mais caro do mundo Joga bunda no meu Seu pepe Joga bunda no meu Seu pepe Tinha brasa de jack De maçã Pede Joga bunda no meu Joga jota no cacete Joga jota no cacete Brasa de jack De maçã Pede Joga jota no cacete Vem, joga Nice Peti Judeise é o chefe Vem joga nice Jota多 Dizir o chefe Vem, joga nice Jota Pro dizir o chefe Vem, joga nice Jota Putizir o chefe Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha, traz a maquininha Traz a maquininha, traz a maquininha Tão mais aceitando o xereca Traz a maquininha, traz a maquininha Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha, traz a maquininha Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Faz a maquininha, faz a maquininha, faz a maquininha que hoje eu passei Ela me faz de cavalão, bota por cima e me dá no setado Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putas Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putas Tenta, tenta, concentrada, ficar concentrada Ela quer sentar por cria Por que não amie sinta forte? Ela quer sentar por cria Por que não amie sinta forte? Por que não amie sinta forte? Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Porque não é a maceta forte Ela quer sentar por cria Porque não é a maceta forte Por que não é a maceta forte Os bandidos é o mal Os gris é o mal Mas te bota pra ralar De vou que na te tacar o pau Os bandidos é o mal Os gris é o mal Mas te bota pra ralar De vou que na te tacar o pau Tá falando que me ama Mas amor de vagabundo é só na cama E então para de besteira Para com essa ideia Alô Vitória Andrade Amor da minha vida Tá emocionadinho, emocionadinho Eu já te falei Eu me te amo Meu amor de vagabundo é só na cama Eu já te falei Eu me te amo Meu amor de vagabundo é só na cama Meu amor de vagabundo é só na cama Aí, essa daqui ó É pra rapaziadinha que fica lá no Instagram me falando como Pedindo pra me arrumar namorada Pedindo pra me arrumar mulher pra ele Pai Pega e fala pra ela assim ó Bebê Me chama de gênio da lâmpada Que eu te realizo todos os seus desejos, valeu? Vambora Já faz meia hora que ela falou que ia brotar Eu tô na pista portando a cá Eu tô na pista portando a cá Eu tô na pista portando a cá Letícia, Letícia Brota no B.A. pra dar a buceta pros cria Letícia, Letícia Tu vai sentar na pia Usando da minha balinha Letícia, Letícia Jota no B.A. pra dar a buceta pros cria Marca aquela Letícia safada aí Letícia, Letícia Tu vai sentar na pia Usando da minha balinha Letícia, Letícia Jota no B.A. pra dar a buceta pros cria Letícia, Letícia Tu vai sentar na pia Usando da minha balinha Hoje eu vou comer a Letícia 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 Duvida não Letícia, duvida não Letícia Os criat pega firme e te dá rajada de pica Duvida não Letícia, duvida não Letícia Os criat pega firme e te dá rajada de pica Alô de Davi Essa novinha tá demais Brotou no Belo Aurora e se envolveu com os cria Sento e pediu mais Sabe que o WM é pai da putaria Essa novinha tá demais Brotou no Belo Aurora e se envolveu com os cria Sento e pediu mais Sabe que o WM Olhou pro WM é velho Vem novinha Vem de longe com a xerequinha Solta pro bonde, gosta de adrenalina E nem esconde se eu posto um status Se tá onde? Ilha Belo ou Guarujá WM Vex tá em outro patamar Lembro na antiga, ela nem quis me olhar E hoje a xerequinha quer me dar Essa novinha tá demais Brotou no Belo Aurora e se envolveu com os cria Sento e pediu mais Sabe que o WM é pai da putaria O sonho de consumo dela é sentar pros amigos Quando ela chega no morrão ela Valeu M. Ruanzinho CP aqui no Belo Aurora vai ficar fudido Porque a tropa da rua do posto vai te machucar Tu vai mamar o WM, senta pro Ruanzinho A tropa é sem sentimentos, é melhor não pegar Pode chegar que é sucesso, essa alta tá lazer Mostra que tu é faixa rosa e senta com o Brasil Então tu pode dançar pro país Desce com a sua mão no chão Eu danço olhando pra trás Pai novinha, eu sei que tu tá demais Deu esse bundão, sedução, dança pro seu Menos a ver Então tu pode dançar pro país Desce com a sua mão no chão Eu danço olhando pra trás Pai novinha, eu sei que tu tá demais Com esse bundão, sedução, dança pro seu Menos a ver O sonho de consumo dela é sentar pros amigos Quando ela chega no moão, ela quer rebolar Cp aqui no Bela Loura vai ficar fudido Porque a tropa da rua do posto vai te machucar Tu vai mamar o WM, senta pro Ruanzinho A tropa é sem sentimentos, é melhor não pegar Pode chegar que é sucesso, essa alta tá lazer Mostra que tu é faixa rosa e senta pro Brasil Então tu pode dançar pro país Desce com a sua mão no chão Eu danço olhando pra trás Pai novinha, eu sei que tu tá demais Deu esse bundão, sedução, dança pro seu Menos a ver Então tu pode dançar pro país Desce com a sua mão no chão Eu danço olhando pra trás Pai novinha, eu sei que tu tá demais Com esse bundão, sedução Olhando pro WM, eu vou fazer um novo seu Te bato na minha cama É só tá bom Eu danço olhando pro WM, eu sei que eu te bato na minha cama Valeu DJ Arthur, tamo junto putão Tô gravando pra trás Tô gravando pro WM, eu sei que eu te bato na minha cama É só tá bom Tô gravando pro WM, eu sei que eu te bato na minha cama robusto com você que eu te bato na minha cama E tipo e tu bato na minha cama Bom dia, bom dia O W.M. Félix te chamou pra vacina Bom dia, bom dia Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Te chamou pra vacina Bom dia Te chamou pra vacina Bom dia, bom dia Te chamou pra vacina Vem fazendo a posição, jogando assim Atacando o bucetão enquanto eu abro e tomo Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz apoio aqui Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o bucet Faz a pose Olha o flash Que tu tá sentando, baby É pro W.M. Fé Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando o bucet Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Então grava lá, minha mamãe Não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência Não cacete Não cacete Não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência Não cacete É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei Nem acreditar nesse maldito falso amor Se com belas palavras me encantou Se com belas palavras me encantou Agora a vida triva é acendendo Valeu DJ DK do Serrão Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda forte nos aqui Ô moça Coloca bem devagar Garota Bate a bunda, patinosa, que é a mosa Coloca bem devagar, garota Bate a bunda, patinosa, que é a mosa Coloca bem devagar, garota Bate a bunda Valeu cabelão do Youtube Tica de, tica de, tica de, tica de, tica de, tica de, tica de Tica de quatro menino e guanta a mosa Tica de quatro menina e guanta a mosa Foda no fudendo até toda a noite toda Foda na piroca não importa, corta como importa, coda jota Tá na piroca, não importa, pô da jota Tudo que é o WM Fence, é só tu brotar facinha Tudo que é o WM Fence, é só tu brotar facinha Tudo que é o WM Fence, é só tu brotar facinha Tudo que é o WM Fence, é só tu brotar facinha Tudo que é o WM Fence, é só tu brotar facinha Tudo que é o WM Fence, só faz filho bonito Todo WM velho, você só faz filho bonito Escolhe o piranha, quem vai ser o pai do seu filho Escolhe o piranha, quem vai ser o pai Ela engravidou, o pai desforrecido Quem foi que mandou, tu andaste DJ Luan, JF, meu relíquio Quem foi que mandou, quem foi que mandou, tu andaste Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade, que tu quer todos os crias Mas o JH que comeu tua tcheca Toma, 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 toma na pepinha Toma, 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 toma na pepinha Mas foi DJ WM que comeu a tua tcheca O WM fake Toma, 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 toma na pepinha Toma, 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 toma na pepinha Mas foi DJ WM que comeu a tua tcheca O WM fake Eu tô palito de cota, abraçando na moral Do nada eu comecei a passar o grande mal Eu coitão de uíse, louco de ciroga Eu tava muito lindo, mexendo o malacoche A novinha se assustou, eu comecei a gritar Caraca te dando peito Caraca te dando peito Caraca te dando peito Caraca te dando peito O WM, O WM, O WM, O WM me socorra Caraca te dando peito 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 Quem foi que mandou, vem foi que foi que mandou o Jacareta Lagos Foi o Jacareta Lagos, é muito bom Alita porra, alita igual tá borra Valeu Deni e Marques, tamo junto WM vai te abandonar Embrasadão Mas sempre na postura de long neck e o capão Em busca de aventura bem cheiroso e trajadão Hoje é impossível não transar Vou ter que arrastar O WM é assim, fuma balão de cantinho Posturadão que ela vem jogando a chata face Na rua do posto é assim, só tu marca de cantinho Posturadão que ela vem jogando O WM é assim, fuma balão de cantinho Posturadão que ela vem jogando a chata face No Belo Aurora é assim, só tu marca de cantinho Posturadão que ela vem jogando a chata face Escondidinho Esse barolim pra mim é essencial Plof eu sentando no seu carro Plof Eu to na onda do escanqueado Eu to na onda do escanqueado Olha pra cara da sua amiga e fala assim a noite é nossa Olha pra cara da sua amiga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca O meu nome vem de droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Do meu nome vem de droga A menina sem calcinha bota os peitos Ota os peitos Ota os peitos Ota os peitos Peitinho, peite em bunda Peitinho bunda Bunda A bucetia da novinha apimentada Lembra esse dia quando apareceu lá em casa Foi rajada de bucetada Em cima da minha vara e minha pistola engatilhada É um baile da roda, o posto que hoje você vai gozar O WM te maçeta e você vai se apaixonar É um baile da roda, o posto que hoje você vai gozar É um baile da roda, o posto que hoje você vai gozar Valeu pecar da tropa do homem Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandido eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perco a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, viu por que ela chama De um isso que ganha Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, viu por que ela chama De um isso que ganha De um isso que ganha Só vim perguntar se esse teu coração tem dono E o clima tá peda Ô moça Valeu bebe, Alves Toma Deixa ela jogar outro que ela não é pira E ela é solteira Bebe, bebe, fica teca Joga esse popô Poxa gostoso demais Poxa gostoso demais Mas não serve pra namorar Poxa gostoso demais Mas não serve pra namorar E ela é perdida Gostar dos caras do coro Aplica depois a bebida Aplica o chá depois do gop Aplica bebida Aplica o chá depois do coro Fretiche dela eu te glogo Alô Andrezinho O curar que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, novo que ela chama Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Essa aqui não podia faltar Só comendo a traficante Eu trombei com a mina da bunda Ignorante, eu parei Fiz o convite pro barco na favela Maria Glocadé, hoje que eu vou tá cadendo Ela brotou na minha base Pediu pra dar um dor no estanque Ficou viajando na peça em cima da estanque Ela toda excitada Com a cara de debosta Perguntou pro WM Se ela pode ou não pode Claro que pode, tu saca Sarra com a xereca na Gloc Tu pode, tu pode Sarra com a xereca na Gloc Tu pode, tu pode Novinha, então desce, sobe Sarra com a xereca Do bigu da minha Gloc Sarra, sarra com a xereca Do bigu da minha Gloc Ela não pode ver uma Gloc Copa é tão adaptada Ela não pode ver os amigos Cogeirante com saudade Ela quer sarra, ela quer fuder Ela quer sarra, ela quer fuder Valeu dois N balas Ela quer, quer fuder Quer, quer, fuder Quer, quer Quero, fuder 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 Arrancou meu cabaço e me matou de quarto, botando pra fuder Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com a chave de dois tetos Não entra na rua do busto, ou então vira esquerda Olha o rapaziadinho do bico Mama, eu te vi da demais, se tu quer o DJ, aguarda acabar o baile Ele te leva pra teta, vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho, e você vai dormir linda Fode, fode pro vapor, mama, eu te vi da demais, se tu quer o DJ, aguarda acabar o baile Independente do que a conhecer, WM Félix, quer fuder Independente do que a conhecer, WM Félix, quer fuder A WM Félix lançou pra tu, então se acaba o tiro Oi, vem cachorra, vem gostosa, se envolver aqui no baile de gota Oi, vem cachorra, vem gostosa, se envolver no baile de gota Valeu Bruno BDD, não faz Faço, 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 faço a piranha Faço a caçorra, fica de quatro homens, mami, pé É, 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 faz eu ficar na ponta do pé Faço a piranha, faço a caçorra, fica de quatro homens, mami, pé Vem piranha pro baile de gota Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Vem vir no escurinho Eu tô preguiçando Junto pro DJ A taria começou Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Bistigando segurança Os cara dan luz e os cara do som Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Bela ali o FP do Arlene Vai, vai, na posição Basta, vai, na posição Bistigando segurança Os cara dan luz e os cara do som Tá no escurinho, você se solta No claro tá com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma O bicho em você se solta No claro tá com vergonha, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma Ai gente, ai gente, ai gente cria Todo mundo copia Isso já virou uma lambança Copia agora que eu quero ver Valeu GR do Fur Quando um, duas, um, dois, passa no baile, ela joga a xereta Só resiste, quando um, duas, um, dois, passa no baile, ela joga a xereta Só resiste, aqui, aqui em Gotham City, aqui em Gotham City Eu, eu, eu vou jogar o meu pó Ele vai te empurrar, ô pau Vai te cavucar legal Só pras na vinha do alto astral Que vem pro baile Ele vai te empurrar, ô pau Vai te cavucar legal Só pras na vinha do alto astral Que vem pro baile Tá duvidando, mulher? Bota a buceta na ré Ele fode, ele fode, ele fode, cê tá na ré Mas barrento, marito relationships Tá duvidando, tá duvidando, pra tu Mas barrento, marito Marito, marito Valeu DJ Menor G, putão de Hollywood Você quer chegar comigo, porque eu sou bandido menos 5x7 Gosta de correr perigo, eu tô no Belo Aurora, no WM Félix Me chamou no radinho, veio falando assim Mal me viu nessa frente, bateu um tesão em mim Vou te explicar direitinho, porque não é bem assim Tu sabe que eu sou da boca e o movimento é assim Quero ver jogar pepeca movimentando na peça MC Gutierre, triturado de xereca Valeu Carlinho Quero ver jogar pepeca movimentando na peça O WM Félix, triturado de xereca Quero ver jogar pepeca movimentando na peça MC Gutierre, triturado de xereca Quero ver jogar pepeca movimentando na peça O WM Félix, triturado de xereca O WM Félix, triturado de xereca Quero ver jogar pego, vouachar peca movimentando na peça Valeu pra Tati da Rodo Então vem novinha, vem me chamar Só os artistas, só os artistas Vem me chamar de seu faixa-pé Eu gosto quando tu rebolou essa sua Vem rebolar, essa sua Então vem novinha, vem me chamar de faixa Vem me chamar de seu faixa-pé Eu gosto quando tu rebolou essa sua Bota na boca Bir du, bir du, bir du, bir du Bir du, bir du, bir du Bir du, bir du, bir du andere asça-pé Bir du, bir du, bir du Forventa Valeu rapaziadinha, esse foi o podcast 001, valeu Gostar do trampo aí, se puder compartilhar, marcar, tamo junto Agora vai ficar de saideira, logo menos aí, 002 Não para, cê está ligado, tamo junto Vem abate o bumbum, vê quem vai dormir comigo E aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso Degos tá forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é rico, adagós perversa Só os que tá de peça, que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, eu sou o 7 de pepeca Se assila na boca, vê quem vai tá lá Tá bolado, com cabelinho na régua e cacau Nis lado vasco, olhou pro WM é vado Tá bolado, com cabelinho na régua e cacau Valeu Dede da Baixada Tá bolado, com cabelinho na régua e cacau 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 Esse é o podcast 001 WMF